Olá, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. E por ser eclético eu abordo vários assuntos, ok? Eu tenho várias playlists, tem pessoa que cai de paraquedas por causa do título desse vídeo aqui e pensa que eu só falo, por exemplo, sobre a palavra de Deus. Não, eu creio que nós não somos apenas crentes no Senhor Jesus. No caso, os varões, vocês são maridos, as esposas são esposas, são mães, os maridos e podemos ser empregados, patrões, entende? Agora, cada macaco no seu galho, no ditado popular, cada situação é uma situação que deve ser vivida naquele momento, tá? Então, vamos lá. Eu estou muito preocupado com esta, entre aspas, nova geração de cristãos. está cada vez mais difícil. Nós temos... Como, né? Como eu me tornei cristão? Como você se tornou cristão? É possível uma pessoa se tornar cristão sem conhecimento da palavra de Cristo? Sem conhecimento da palavra de Deus? É óbvio que não. Você tem que conhecer a palavra e a palavra de Cristo, a palavra de Deus está aonde? Nas chamadas escrituras, na Bíblia, nos livros, livros sagrados, né? Usa-se essa terminologia, terminologia sagrada, na Bíblia. É ali que eu vou conhecer e eu, ao conhecer, ao estudar, ao crer, eu me torno um cristão ou um seguidor de Cristo. Mas esta geração, a geração, pelo visto dos últimos dias, vamos deixar esses últimos dias, entre aspas, porque o tempo de Deus não é o nosso, está vivendo a parte alheio, fora das escrituras. Estão vivendo em cima de interpretações, de achismos e dos seus próprios entendimentos. Bom, eles fazerem isso, tudo bem. O importante é que eles não passem essa ideia para a frente. Por que isso é importante que não passe? Ué, já disse, é impossível sermos cristãos sem conhecermos a Cristo, sem conhecermos a palavra de Deus. E esta nova geração não conhece ou conhece muito pouco a palavra de Deus. E você não precisa conhecer hebraico, grego, aramaico, latim, absolutamente nada disso. Isso agrega conhecimento? Sim. Mas não é o fator determinante para você compreender e entender qual é a vontade de Deus, não somente na sua vida, como na vida da igreja, na coletividade. É estudar a Bíblia. O Salmo 1 diz, Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Jesus chamou a atenção dos discípulos, dos fariseus e disse, olha, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Mas eu não tenho como conhecer o poder de Deus, é fora das escrituras. Não, ele está dentro das escrituras. Qual o poder de Deus? Que poder é esse que Deus teve? Por exemplo, Deus tem poder para ressuscitar os mortos? A Bíblia relata que sim. Deus tem poder para curar as pessoas? Ou seja, tem poder para ressuscitar os mortos do pó da terra? Muito mais curar as pessoas? Sim. Então nós, através das escrituras, conhecemos o poder de Deus e da forma como Deus age, tanto na minha vida, quanto na sua e na coletividade. Então, é através do estudo da palavra de Deus, infelizmente, como eu já disse, né? Esta geração, a geração papaléguas, a geração passarinho, que é tudo na boquinha, ela não quer gastar tempo de raciocínio, ela está criando, criando as suas próprias regras. Interessante que no Antigo Testamento, nos livros de juízes, quase sempre os livros de juízes terminam assim, e o povo esqueceu-se de Deus. E cada um vivia segundo os seus próprios pensamentos, os seus próprios pensamentos. É aí que a geripoca torce o rabo, né? É aí que mora o perigo. Eu posso viver o que eu acredito, mas isso não significa que eu estou fazendo o que Deus quer que eu seja feito. Eu, conversando com um amigo, lembrei-me de um caso que aconteceu com o meu falecido pastor, meu mentor. Ele disse o seguinte, ele estava contando para mim, nós estávamos passando por uma rua, tinha um montão de jovens lá, e ele contando, está vendo lá? Aí passamos e ele falou, ô rapaz, você tem que aceitar Jesus como seu salvador. E o jovem disse para ele, foi assim, na lata, não estava dentro do carro com ele, foi na lata. Pastor, eu conheço a Jesus. E o pastor disse, eu creio que sim. Mas a pergunta que não quer calar é, e Jesus, te conhece? Por que isso? O que que diz na parábola das dez virgens, né? Toco, 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 Senhor, abre-nos a porta. O Senhor vem e diz, não vos conheço. Não vos conheço, gente. É muito sério o que diz a palavra de Deus. Infelizmente, e grande parte, né, dessa situação é responsabilidade, como no Antigo Testamento, dos líderes religiosos, vamos dizer assim, que não estão apresentando para esta nova geração a santa, preciosa palavra de Deus. Aqui, gente, todos têm... Meu falecido pastor dizia, não acreditem em mim. Verifiquem, sejam berianos, verifiquem nas escrituras, se o que eu estou dizendo, de fato, existe, se é dessa maneira mesmo. Já falei aqui que nós estamos vivendo a geração da interpretação. Não está se pregando mais a palavra de Deus, mas a interpretação da palavra de Deus. Olha, eu interpreto assim, vou pregar assim. Eu interpreto assado e vou pregar assado. Então, esta é a geração. Por isso, como eu escrevi na comunidade, apegue-se à palavra de Deus. Apegue-se à palavra de Deus. Que o Senhor Deus de Israel, na pessoa de seu filho Jesus Cristo, abençoe a você e a sua família. Amém? Apegue-se à palavra de Deus. 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 Apegue-se à palavra de Deus.